Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal! Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os FUNKS de Cada Signo Parte 2 com MC Lan! Pra quem não viu a parte 1 dos FUNKS de Cada Signo com MC Lan, vai tá aqui no card! E como eu perguntei pra vocês lá no meu Facebook se vocês queriam a parte 2 do MC Lan ou se vocês queriam com outro cantor! E a maioria escolheu MC Lan novamente! Então tamo aqui pra trazer a segunda parte dos FUNKS de Cada Signo com MC Lan! Já lembrando que se você não me tem no Facebook, o link vai tá aí na descrição ou lá embaixo no comentário fixado, me adiciona lá no Facebook, tá bom? E pro pessoal que não gosta de MC Lan, gente, aqui só vai ter música de putaria! Se você não gosta de música de putaria, ó, é só fechar a janelinha aí, pular pra outro vídeo, assistir outros vídeos meus, tá bom? Porque esse vídeo aqui não é Femifreds, que eu não sei falar, e... É isso aí! Se inscreve aqui, ó! Uh! Então se você não gostar, por favor, fecha a janelinha aí, não venha falar besteira nos comentários, tá bom? Tchau! E vamos pro vídeo, vai! Tchau! 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 Comprei o verde pra lá na vina, pra deixar ela japonesinha, tá chinesinha, de tão chapada, vou mandar ela sarrar na espada. Arigatoma, saio na vara Arigatoma, saio na vara Arigatoma, toma Saio na vara, vara Tô ficando conhecido como imã de chelega Tô trocando de muceta igual eu troco de cu Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer somente Essas cinderelas é pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Mina, que cofoda, que cofoda Essa é a melhor bunda que sentou na minha piroca Que cofoda, que cofoda Tu tem a melhor bunda que sentou na minha piroca Tatiane, eu não quero que tu me ame, eu só quero que tu me ame, mame, 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 eu só quero que tu me ame, mame, 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 tá ligado o truque? Ô Tatiane, vende boca no salame, ô Tatiane, hehehe Tá chegando a hora, tá chegando a hora, colar em loucas loucas, cê nunca perde a hora Bumbum marcando meio dia, bumbum marcando 3 horas, bumbum marcando as 6, bumbum já é 9 horas Vai com o bumbum, tchê, 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 vai com o bumbum, tchê, 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 tchê Tchaco do tchá, 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 tchá que tu tchá Never say never oh, nunca diga nunca Sua cara não me engana, eu já sei que tu deu a puna Never say never oh, nunca diga nunca Sua cara não me engana, eu já sei, todo mundo já sabe, todo mundo sabe, eu sei mais Tchaco do tchá, tchá, tchá que tu tchá É o baile que pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na piranhona e também pus nas pererecas Pus na tua bunda, pus na talhereca Pus nas cachorrone também pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na talhereca Pus na piranhona e também pus nas perereca Eta magrinha fogueta, que aguenta benga, que aguenta pal Eita, maguinha, foguenta, que aguenta bengo aqui, aguenta pau Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, tchau, tchau É pau e tchau É pau e tchau Eu sou o Mister MS e é meu truque de mágica Abra cadabra vai Abra tabaca vai Abra cadabra vai Abra tabaca vai Abra cadabra vai Abra tabaca vai Abra, cadabra, vai Abra, da placa, vai Já comprei uma beca nova Já mudei o meu estilo Já parei de rolezada Só pra tu sentar no p*** Se quiser te dou estrela Se quiser dou céu e o mar Se quiser te dou umas rosas Mas só doce e tu me dá Vem A minha tarada Tá de chão de me ensaiar Tá indo pra escola que nadar Tá indo pra barilha de quebrada Tá indo tomar com a tua pá Tá indo tomar uma sarrada Tá indo ficar esbriagada Tá louca já parda? Não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Eu não sei de nada Mas se passa na frente da rapa Vai tomar madeirata Passa na frente da rapa Oi, toma madeira E bom galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa o like aí Se você não fizer parte da Team Lari Se inscreve aí Eu estava olhando ali, estamos com 4.900 Se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos e até o final do ano 10 mil inscritos Será que a gente consegue, gente? Até o final do ano 10 mil inscritos? Vou botar aqui uma meta, né? Pra 10 mil inscritos Se a gente bater 10 mil inscritos até o dia 31 de dezembro Eu vou pintar o meu cabelo todo de branco Pois manda pra todo mundo aí na tua família, é nóis É nóis É isso aí, gente Como vocês viram, a vizinha já é inscrita no canal Então faça que nem ela e se inscreva também Então, ó, se você quer ver eu toda de cabelo branco aqui, velhinha, senhora, idosa Já se inscreve aí Compartilha pro seu amigo E deixa aí nos comentários qual é o seu signo E qual a música que caiu no seu signo, tá bom? É isso aí Um beijo da Lari e até o próximo vídeo Tchau Tchau